Salve, salve rapaziada, beleza? Mica na área Hoje vamos de rebaixada dos Elite Brasil, rapaziada Vocês já devem ter percebido o que a gente vai fazer hoje, né mano? Vamos dar um rolê ali na comunidade, vender ovo Só que antes, mano Vamos lá no supermercado, pegar a mercadoria lá Ó, a combada tá no estilo, hein mano? Rebaixada aí Top demais Vamos daquele jeito Só podia ter trânsito aqui, né galera? Trânsito urgente aí na rua, andando aí Pô, ia ser da hora o jogo, mano Botar um pouco mais de realidade ia ficar top, hein mano? Imagina as motocas passando aí toda hora Vai ser show de bola Bom rapaziada, já cheguei aqui, ó Vou aqui no estacionamento Quase que não passa, hein? Tá doido, mano Vamos aqui, já vamos fazer o carregamento aí da combosa Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês melhor, né? Como que ela tá, ó Botei ela fosca aí O farol dela tá amarelo Que eu acho da hora também Tá no estilo, mano Rodão ali Ó, cromadinha ali com dourado Conjuntinho tá top, mano Vidro azul, né? Porque a comba também é azul Então bora rapaziada Já deu tempo aí do Carregamento ser concluído Então vambora lá, mano Vamos lá pra comunidade E vamos vender esse tanto de ovo aí Quando eu chegar lá Já vou soltar o som aqui Porque eu não vou ficar gritando, não, mano Então já separei aqui um CDzinho top aqui Pra não vender ovo, hein? Aí sim, rapaziada Então vamos aqui, ó Abri a tampa lá Ó, a tampa da comba tá aberta Passei da entrada aqui Vamos voltar ali Vamos subir o mundo Subir a favela aí Vendo o mundo Ali, mano Ó, como é que tá ali Eu só botei só um somzinho básico ali E vai ser desse jeito aqui, hein, rapaziada Se liga no somzinho Mandando bem devagar aí, né Por causa de alguém chamar aí Não vai perder cliente, né, mano O combustível ali já tá acabando também Hoje tá fraco aqui, hein, rapaziada O movimento hoje tá ruim, hein Também que eu já vim preparado aí Não peguei tanta mercadoria assim Só pra fazer a média do dia mesmo Então é isso aí, rapaziada Vamos terminar o dia aqui trabalhando Depois vou dar uma volta aí Com outro vídeo aí Tamo junto, rapaziada É nóis Valeu e fui